Música Polícia e Imigração, se ela tolera cidadão estrangeiro, deve usar visa turista ou de rala atividade de negócio? Diretora Geral do Serviço e Imigração, Inspectoras Cefi Adelaide de Rosa Ateten, que se coordenam a entidade CELUC, a operação conjunta para o estrangeiro CELUC utiliza visa turista ou de rala atividade de negócio ilegal. O que é a operação conjunta para o estrangeiro CELUC, a operação conjunta para o estrangeiro CELUC, mas a imigração enfrenta problemas menos recursos. CELUC, que é o território nacional. Depois, o programa nos atufou a capacitação para recursos humanos, serviços de imigração, e nós aumenta o pessoal para o serviço de imigração. Onde o NUNE cobre o país da posta fronteira CELUC, e nós temos a preparação para o NUNE. Recursos humanos no NUNE vai a colocação, membros do serviço de imigração no NUNE vai a trair. O NUNE tenta atuar a confirmação ao diretor executivo CELUC e IP, com a barra EMA estrangeiro CNB, a lo negocio que quer a ilarão, mas bem diretor executivo CELUC e IP, laia fatin, tamba licença anual. João Carlos, Rafael dos Reis, NUNE.